E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Fazendo esse vídeo aqui, só pra você ter noção como é difícil a vida de motorista. Olha só, olha o tempo como tá, neblina, chuva, vento, e a gente não pode parar, tem que continuar. Pra você que acha que o serviço de motorista é moleza, é só passear, só conhecer lugares diferentes, dá uma olhada aí. É isso que a gente enfrenta, é chuva, é vento, é neblina, é frio, é calor, é de dia, é de noite, essa é a rotina de um motorista. A gente sai de casa e não sabe com qual situação vai se deparar, né? Eu saí da minha casa hoje de manhã, o tempo tava até bom, agora são meio-dia, olha aí. Tô aqui na rodovia Cônigo Domênico Rangoni, conhecida como Piaçaguera Guarujá. Tô indo até o Guarujá, mas não é férias não, não é lá pegar um bronze, uma praia, nada disso, é trabalho. Tô vindo aqui a trabalho, na verdade vou fazer um bate e volta. Vou chegar ali no Guarujá, vou resolver o que tem de resolver rapidinho e já voltar. Subir a serra de volta pra minha cidade que é Mojiguaçu. Mas é isso aí pessoal, mostrando pra vocês aqui. E eu tô num carro bom, hein, eu tô aqui, eu vou mostrar, eu tô num Toyota, num Corolla, que é um carro bom de chuva, hein. Tem muita estabilidade, tem muita potência pra você fazer uma ultrapassagem. É bom de visibilidade, mas mesmo assim é complicado. Dá uma olhada só pra vocês verem. É muito caminhão, né. Tem muitas carretas nas estradas. Devido ao Porto de Santos aqui, então o tráfego de carreta aqui é intenso, é muito grande. Mas estamos aí, né, a gente não pode parar. Tem que continuar acelerando. Tem que chegar lá e atingir o nosso objetivo, né, que é chegar até o Guarujá, resolver lá o que tem de ser resolvido e voltar. Provavelmente, subida da serra vai ser com essa chuva e com essa neblina. Mas a gente faz com amor, né, a gente gosta. Hoje é dia 31 de março de 2022. Último dia de março, né, amanhã já é abril. Como diz a minha amiga, amanhã é dia 1º de abril, dia dos homens. Aí eu questionei ela, falei, como assim dia dos homens, 1º de abril? Pelo que eu sei, dia dos homens é dia de todos os santos, né. Ela falou, é, amanhã é dia da mentira, 1º de abril é dia da mentira. Falei, ah, mas isso não tem nada a ver, não é assim não. Pode ser que um ou outro homem aí conte uma mentirinha, né, mas não é todos. Mas é brincadeira, pessoal, é só pra descontrair. Olha, a gente não consegue ver o alto da serra, tá? Todo coberto de neblina. Velocidade máxima dessa rodovia aqui é meio complicado de falar. Porque tem trecho que é 80, tem trecho que é 100, 110, 90, 60. Aqui é meio complicado, tem que ficar atento. Porque tem bastante radar móvel aqui. Hoje não, né, porque com essa chuva, a polícia tem medo da chuva. Chuva e sol quente, eles estão fora. Mas se tiver uma sombra e sem chuva, aí eles estão lá. Com o secador na mão pra pegar a gente, né. E tem alguns radares fixos, mas aí é mais fácil da gente ver. Porque os móveis, os policiais ficam escondidos. É tipo uma pegadinha, né. Eles ficam escondidos justamente pra... Pra amultar a gente, né. Aqui no Brasil a multa não é pra educar. É só pra pegar dinheiro, arrecadar dinheiro. E olha, pessoal, como a chuva aumentou bastante, ó. Olha o motoqueiro ali, coitado. Não é fácil não, hein. Tá sem roupa de chuva ainda, meu Deus. Tá com roupa normal. Nessa água, a chuva deve estar bem gelada. Ainda tá ventando pra ajudar a complicar um pouco mais. Vamos lá, pessoal. Vamos acelerar. Vamos acelerar o Corolla aqui, ó. Esse é estradeiro, hein. Pessoal, queria pedir pra vocês a gentileza de se inscrever no meu canal, quem não é inscrito. Não esquecer de deixar aquele joinha, aquele like. Muito obrigado a você que já é inscrito no canal, que me prestigia, que sempre me acompanha, sempre comenta meus vídeos e sempre deixa o seu like. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, de coração. E você que, por acaso, chegou aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo. E queria te pedir pra você se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações, pra você receber avisos, né, de próximos vídeos. Pessoal, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado aqui é com a aquaplanagem. Essa rodovia, ela tem vários lugares dela aqui que em poça água aqui, do lado do guardrail, aqui no lado esquerdo, ó. Vocês viram agora há pouco ali, né, o carro sentido contrário, passou lá numa poça d'água e a água chegou até a passar por cima do guardrail e veio aqui em minha direção. Então tem que se tomar muito cuidado com a aquaplanagem aqui, não pode descuidar. Por isso que é bom a gente andar na velocidade permitida. Olha aqui pra vocês verem. Aqui tem água empossada, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? É um perigo. É um perigo. Se você encostar o pé no freio, meu amigo, você vai parar lá no meio do mato, lá. O carro vai dar aquela rodada, você vai perder o controle, vai bater nessa mureta e com certeza vai cruzar a pista e ir lá do outro lado. E é perigoso, se tiver vindo uma carreta e um caminhão, então tem que tomar muito cuidado. Se você ver uma poça d'água dessa e não tiver como desviar, o que você tem que fazer? Tira o pé do acelerador, desculpa, o pé do acelerador, segura o volante bem firme e deixa passar. Não encoste no freio, por favor. É melhor você passar com o pé no acelerador do que pé no freio, porque se você encostar o pé no freio, por mais que seu carro tenha ABS, a chance de você rodar ali é muito grande. Olha pra você, olha quanta água, ó, é um perigo isso aqui. É um perigo. Tem que se tomar muito, mas muito cuidado. Olha aqui quanta água cruzando a pista. Então quando você estiver dirigindo numa condição dessa aqui, tome bastante cuidado. Melhor você ir mais devagar, com mais calma. Porque se você perder o controle, o asfalto, a pista tá molhada, tá lisa. Você não vai conseguir segurar o carro. Você vai perder o controle e vai bater em algum lugar e pode se machucar. machucar alguém, danificar seu veículo. Olha aqui quanta água passando aqui no meio da pista, ó. Ó. Então tem que tomar cuidado, pessoal. Ficou um alerta pra vocês aí. E nesse trecho aqui da Piaçaguera, imposta muita água. Então tem que tomar cuidado. Ó, daqui pra frente, agora a velocidade permitida é 60 km por hora. É uma serrinha que tem aqui, ó. Tem essa curva aqui que é bem fechada. Logo aí à frente tem um radar. Olha quanta água descendo aqui, pessoal. Ainda bem que aqui tem um desnível. A água sai, não vem na pista. Mas aqui, olha aqui pra vocês verem. Olha aqui o perigo, ó. Ó. A água aqui invade a pista. Ó, ó. É um perigo. Olha isso. Aí tem até um pedaço de árvore aqui na pista. Pra acontecer um acidente aqui é facinho, facinho. Essa é a vida de um motorista, né? Quem tem o desejo, o sonho, a pretensão de ser motorista, tem que saber que vai enfrentar todas essas situações. Olha aqui quanta água de novo, ó. É uma vida... Uma vida gostosa. Não é ruim, não. Você não tem muita rotina, né? Cada dia você tá em um lugar. Conhece bastante lugar bonito. Mas tem esses perrengues aí. Tem esses desafios pela frente, né? Você tem que dirigir pra você e atento quem vem do seu lado. Porque hoje em dia, infelizmente, tá muito fácil de comprar um carro, né? Então tem motorista de todo tipo na estrada. Não tô falando aqui que eu sou o melhor motorista. Não é isso, não. Mas... Como eu já tenho uma certa experiência, né? Já estou há 18 anos na estrada. Já vi muita coisa. E aprendi muita coisa. E a chuva tá um pouquinho mais leve. Mas mesmo assim... Tem que tomar cuidado. Deixa aí seu comentário. Sua dúvida. Escreve aí nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. Essa aqui, pessoal, é a rodovia SP55. Eu tô indo no sentido leste. Tô quase chegando no Guarujá. Olha aqui. A invasão da água na pista. Olha isso que perigo. Além de água, veio o lixo junto. Aí, se vê um motorista desatento, aí mora o perigo, né? Pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui. Quero agradecer você que me acompanha. Você que gosta aqui dos meus conteúdos. Deus, meu muito obrigado. Mas muito obrigado mesmo. Que você possa ser abençoado pelo nosso Deus. Muita saúde. E a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos, tá bom? Mais uma vez, quero pedir pra você não esquecer de deixar o seu like, o seu joinha. Isso é importantíssimo pra mim. Porque você fazendo isso, o YouTube vai entender que tem bastante gente vendo meus vídeos e ele vai entregar os vídeos pra mais pessoas ainda. E aí é uma forma do nosso canal crescer, né? Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela parceria. E a gente vai se ver em breve no nosso próximo vídeo, tá bom? Então, forte abraço a todos. Fui!